É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima, realmente... Calazans, prestigiada a noite de autógrafos do seu novo livro Em Busca de Verdade em Pró da Liberdade? Olha, realmente foi uma surpresa aí que me fizeram, uma surpresa muito agradável, que isso vale mais, olha, isso tem um valor incomensurável, né? Então esse livro é produto da amizade, da dedicação das pessoas do sindicato. Eu nunca tive pretensão literária, né? Eu escrevo o que eu penso, eu gosto de escrever, eu sempre escrevi a palavra do presidente aqui, e tenho alguns escritos assim, esporádicos, e foram, para minha surpresa, de repente, no dia do meu aniversário, me trouxeram esse exemplar de livro, feito por todos aqui. Então, de fato, isso é muito mais valioso do que se eu próprio tivesse manipulado todas as coisas e para fazer o livro. É um livro de presente, né? Uma surpresa, conforme ele disse há pouco, e é uma coletânea dos seus artigos. É uma coletânea do que eu escrevi, sim. Mas ele é produto da bondade dessa gente aqui do sindicato. Essas linhas aqui mostram sindicalismo, movimentos sociais. É o que eu penso, como sindicalista, como cidadão, eu falo o que gostaria que acontecesse com o nosso país, claro. Agora, a arrecadação levantada vai para uma instituição beneficente, é isso? É, não poderia ser mesmo diferente, né? Aliás, eles próprios tiveram essa ideia também. Já foi uma forma de colaborar lá com a instituição, que é o nosso padroeiro, o senhor da ascensão. O senhor da ascensão é um padroeiro fortíssimo. Aliás, eu costumo dizer que o senhor da ascensão é o padroeiro mais importante do mundo cristão. Para finalizar, Em Busca de Verdade, em Pró da Liberdade, está lançando hoje. E você trabalha com o segundo volume? Com a ideia de um segundo volume? Olha, com certeza. Eu vou pegar tudo, essa proposta que eles me fizeram, porque eles é que montaram isso aí, e eu vou então me dedicar a fazer uma ampliação de tudo isso. Aí sim, essa segunda edição, não digo... Uma segunda edição, ela vai ser muito mais robusta, com toda certeza. Ok. Vai lá, Calazan, você tem uma fila enorme para autografar. Eu tenho a oportunidade de estar falando na sua TV. Prazer é nosso. Que é de grande importância. Você fala o Câmera Aberta Sindical, o programa do João Franzin. O nosso João Franzin, então, ele já sabe a minha opinião sobre ele. Para mim, é um dos maiores apresentadores de televisão de São Paulo. Então, aos autógrafos, obrigado. Franzin, é com você, Franzin. É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordenamento.